Oi, amigos, tô legal com vocês? Oi, amigos, tô legal com vocês? A gente vai mostrar pra vocês todos os brinquedos que tem do Toy Story, né? Sim. Que saiu o filme agora do Toy Story 4, então eu vou filmar aqui na loja de brinquedos pra vocês conhecerem todos os brinquedos que tem. Tem vários legais, né, filho? Vai ser legal, vamos ver lá. Quem que é esse aqui, filho? É o cavalo do... É o cavalo de quem? Do Woody? Da Jessie. Ah, da Jessie? A Jessie tá aqui do lado, olha que bonitinha que ela é. Olha aqui o Woody. Ele é de pelúcia, ó, de paninho, ó. Bem legal, tem bastante aqui. Aqui tem um que vem os dois juntos, ó, o Woody e o Buzz Lightyear. Ele mexe o braço, né, mas não faz som, né, filho? O Woody. O Woody? O Woody. É bonito esse Woody, né? Cadê o chapéu? Aqui. Bem legal esse Woody. Olha aqui, tem esse aqui, aqui tem Toy Story também. Não sei quem que é esse aí. São os brinquedinhos... Opa! São os outros brinquedos do Toy Story. Aham. Olha esse aqui, ó. Esse aqui aparece no filme. A gente não viu o filme ainda, a gente tem que assistir, né, filho? É o garfinho. Olha aqui o Buzz. Vamos ver se esse Buzz aqui faz barulho. Não. Não faz? Não faz? Não faz, né? Olha, nem esse. Nem esse também? Olha esse Woody que legal que é. Ele vem com o chapéuzinho separado, ó. Chapéuzinho. Boneco articulado, olha. Ele mexe o bracinho, mexe a mão. É, o Woody não... Oi, Woody. O Woody não faz nada. Ele não tem nenhum boneco. Não tem nada? Ah, olha aqui que legal, filho. Tem aqui um negócio de foguete, ó. O Light é o... Será que é o foguete do... Não, ele é o Buzz? Não, não é o... Ah, é o lançador, olha. Tem uns dardos ali. Olha aqui. Muito legal. Olha ele. Ele tá no skate. Olha. Que legal. Legal esse, hein? Gostei. Olha esse. Aqui tem o Woody com o cavalo dele, ó. Que legal. Olha o cavalinho que bonitinho. Bem legal esse aqui, hein? Aperta aqui, vê se faz som esse aqui. Ah, esse faz som. Ah, ele é pra tirar esses discos aqui, ó. Essas mordinhas, ó. Aperta lá de volta. Que legal. Olha aqui, tem o... É pra colocar no braço. É pra colocar no braço. Olha o menininho que tá fazendo ali, ó. Olha aqui que legal esse aqui, ó. Motoquero. É um lançador, filho. Daí ele lança a moto, eu acho. Ele sai bem rápido. Olha aqui o cachorrinho, filho. Aquele cachorrinho mola. Bastante, bem legal. Ele é manteirinho. Olha, pai. Olha o Woody. Pai, ele é pequeno. E ele agora... E ele é comprido, ficou grandão. Legal, né? Olha só esse aqui. É um robô, filho. Olha, pai. Ele faz barulho? Aqui ele abre a mão, ó. Ele abre a mãozinha. Do lado de cá, ele atira os dardos. E aqui em cima o bonequinho mexe. Daí ele abre toda essa parte da frente. Olha que legal esse aqui. Ele faz virar, ó. Ah, já sei. Coloca o bonequinho aqui. Isso, Ligino. Infinito e além. Infinito e além. Tem que tomar nada aqui, ó. Gostou dos brinquedos que tem no Toy? Sim. É legal, né? Bem legal. Então, se os amigos também gostaram, o que eles têm que fazer? É dar um like. Deixa um like pra gente aqui embaixo. Manda um beijo pros amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá entretido com outros brinquedos aí, é? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Na, 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 na